Olá, bom dia! Hoje vamos fazer a comparação entre uma Axe Kid Mini Kid 4 e uma Flipan Opti 129, ambas desde 60 cm até aos 36 kg ou 32 kg e as duas para o mesmo limite de altura, aproximadamente 125 cm de criança. Ambas utilizam a instalação nórdica e o que é a instalação nórdica? São os straps que vão ficar agarrados ao pé de apoio, temos um vídeo sobre isso, o pé de apoio e os straps que vêm agarrados aqui abaixo, ok? Temos imensas diferenças entre ambas as cadeiras. Axe Kid Mini Kid 4 tem um sistema basicamente de ajustes semi-automáticos. Em Clássico para a cadeira existe uma forma automática de trabalhar, seja na altura do cabeçal, seja no ajuste de bico, sintam-se que vão agarrar ao banco da frente. Portanto, nós abanámos a cadeira e ela ficará segura. Esta cadeira, temos outra vantagem, como, por exemplo, a possibilidade de utilizarmos uma cunha de reclinação extra para que a cadeira fique mais deitada para os bebês mais pequeninos. Temos o adutor, já utilizamos até aos 105 cm, a partir daí retiramos, o cabeçal vai subindo e vai crescendo com a criança. Temos aqui também ajuste na zona da reclinação aqui nas pernas e a forma de segurar aqui nesta zona é aqui, esta partezinha. O cinto segurar só passa aqui na zona das pernas do bebê. Fica assim bastante escondidinho e fechamos o cinto. Portanto, assim ficamos com Axe Kid Mini Kid 4 ou 3 ou 2 ou a Move que se instala de maneiras semelhantes. E agora temos aqui a Clipin. A Clipin é uma cadeira tão bem pelos testes, ambas estão cadeiras pelos testes com instalação nórdica. A Clipin temos aqui estes adutoras que utilizamos até cerca de 15 meses. Será mais ou menos os 105 cm. Temos aqui o sítio por onde o cinto vai passar. O cinto de segurança vai passar. E temos uma mola que vai segurar a parte do cinto de segurança na zona do fecho do... Do clique do cinto de segurança. Do clique do cinto de segurança do carro. Para evitar que ele fique solto. O cinto passa por aqui por baixo dos rodatores e fechamos com esta molinha que faz o efeito que está nesta almofadinha da Axe Kid para que não haja movimento do cinto de segurança para cá e para lá. O ajuste do cabeçal aqui é manual. E temos aqui um botãozinho que faz o subir e descer. Temos aquele detalhe de subida dos cintos ao nível do ombro. Temos um, dois, três níveis em que este ferrito sai para que ajustemos ao nível dos ombros da criança. Voltamos também a trabalhar com o... Com a parte do strap. Portanto, vamos pegar nesta parte. Vamos dar uma volta. Vamos dizer de conta que temos aqui a zona do carro. Damos uma volta na zona do raio do banco da frente. E apertamos aqui. Aqui. E agora temos o ajuste manual em que temos que fazer força. Eventualmente puxar a cadeira um bocadinho para cá para que este fique tensionadíssimo ao máximo. O pé de apoio. Temos aqui o ajuste que vai ficar a firmar a cadeira para evitar que a cadeira venha para a frente em caso de impactos. Portanto, as principais diferenças são estas. Temos uma cadeira mais manual ou uma cadeira mais automática. Ambas com limites de utilização relativamente semelhantes.